Oi, eu sou o Tato e seja muito bem-vindo de volta aqui ao canal Showtime ao balcão dessa espelunca que é o Red Show, o Drink Pub aqui em Santo André, São Paulo também conhecido como meu bar então hoje eu quero te ensinar o todo poderoso Negroni esse drink italiano que ele nasce aí com uma variação do drink chamado americano que normalmente é feito de Campari, bitter, vermute doce e água com gás Exatamente, o Negroni vem para mudar isso tudo e trazer o gin no lugar da água com gás legal né? Então prepara o paladar porque esse drink aqui ó, é uma porrada na boca Bom, todo bom clássico a gente prepara com muito cuidado, com muita atenção para ele ficar o mais preciso possível, certo? Vamos começar aqui ó, pegando a nossa mixing glass ou um copo grande de vidro que você tenha, uma coqueteleira aí pegue um recipiente grande para a gente poder mexer o nosso drink vamos encher isso aqui de gelo colocar bastante gelo mais um pouco e tá ótimo vamos começar a mexer o nosso coquetel, misturar muito bem ele, trazer uma temperatura baixa para ele então a gente precisa de bastante gelo na nossa mixing glass, tudo bem? vamos começar aqui com o primeiro ingrediente, só pegando um dosador cadê meus dosadores aqui? bom, achei aqui o meu dosador que o gnomo tinha levado embora vamos preparar nosso coquetel aqui com Campari, tá? Campari bitter um bitter feito à base de cascas de laranja e de outros tipos de especiarias e vamos adicionar aqui 30 ml o Negroni ele é bem fácil de lembrar a receita porque ele é feito com partes iguais eu não sou o maior fã desse equilíbrio de partes iguais do Negroni, mas já já eu falo disso, tá? vamos adicionar aqui nosso vermute doce, o vermute tinto partes iguais, tá? Sempre com 30 ml vamos adicionar gin agora eu estou utilizando o gin bombay adicionados agora com uma colher bailarina vamos mexer esse coquetel muito bem, tá? a gente coloca aqui a colher até o fundo do nosso mixing glass vamos girar de forma bem natural, bem homogênea aqui sem fazer muito impacto de gelo, sem quebrar pedacinho de gelo aqui dentro vamos mexer maravilha, meu coquetel já está bem gelado ali agora eu posso começar já a servir ele no meu copo vamos lá, eu preparei aqui um gelo um pouco maiorzinho para a gente colocar aqui no nosso copo vamos pegar o nosso strainer colocar aqui no nosso mixing glass e podemos servir em cima desse gelo aqui, ó olha que coisa maravilhosa que é esse drink olha a cor dele, olha que incrível excelente para a finalização dele é muito simples a gente vai pegar aqui, ó uma laranja tirar a pontinha e vamos retirar o pedaço da pele da laranja vem com a nossa casquinha da laranja aqui, ó e vamos espremer ela em cima do copo com a intenção de fazer com que o óleo da casca seja projetado aqui para o copo e aromatize ele ainda mais colocar aqui a nossa, passar ela na borda do copo e colocar aqui em cima eu gosto de finalizar o meu negrone ainda com mais um raminho de alecrim cadê meu alecrim aqui? maravilha, está aqui o meu alecrim e eu gosto de adicionar ele aqui no cantinho do copo, aqui dentro e maravilha e esse, meus amigos e minhas amigas é o Todo Poderoso Negrone porradeiro extremamente amargo extremamente intenso um abraço para os paladares que gostam de bebidas mais amargas e de biters olha recomendo muito que vocês provem, hein e se vocês querem a minha recomendação pessoal sobre a receita do Negrone eu não gosto muito dela com partes iguais mas ó, segredo aqui, não conta para ninguém que eu estou querendo mudar clássico aqui pelo amor de Deus ó, minha recomendação para você diminuir um pouco o vermute eu acho o Negrone um pouco desequilibrado para o doce então ao invés de usar 30, 30, 30 utiliza 30 de Campari 30 de Gin e só 20 de Vermute vai ficar delícia então é isso me segue no Instagram que está aparecendo aqui na tela não esquece de dar like nesse vídeo para me ajudar na divulgação dele e clicar no sininho para receber todas as notificações, hein não esquece, hein ó, Instagram aparecendo na tela falou e até o próximo vídeo tchau eu vou ficar aqui com o meu Negron tchau